Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, vídeo de hoje de comprinhas e recebidos. Fiquei tão feliz pessoal, nesse mês de outubro eu tive alguns recebidos que encheram meu coração de alegria e é claro que eu ia vir dividir com vocês. Mas antes de mostrar eu preciso dar um super recado pra vocês. Se você está assistindo esse vídeo hoje, dia 2 de novembro, hoje então às 7 horas da noite, eu vou postar aqui no canal um vídeo super importante. Um agradecimento aos 15 mil inscritos, um tour pela minha cozinha e nesse vídeo eu vou contar uma super novidade. Então se você quer ficar sabendo o que vai rolar aqui no canal, não se esquece de hoje às 7 horas da noite, pular aqui pro canal pra descobrir essa super novidade. Eu tenho certeza que vocês vão amar, gente, eu tô adorando. Bom, bora parar de falação e começar a mostrar aqui as lindezas desse mês. Bom, gente, eu vou começar por uma peça que eu comprei. São três pecinhas, essas caixinhas de vidro, gente. Olha que coisa mais linda. Naquela minha bandejinha espelhada vai ficar a coisa mais fofa. Ela é de dobradiça, gente. Olha que fofura. E ela é toda de vidro com o fundo espelhado. Eu amei de paixão. E são três, pessoal. É a grande, uma média, olha só. Todas têm um tamanho ótimo. Eu vou usar lá no banheiro com algodão e cotonete. E tem essa pequenininha aqui, ó, que eu vou usar pra colocar os meus brincos, anéis. Eu acho que vai ficar bem bacana. Eu já tenho uma salva lá no banheiro, mas aí eu posso usar ela em outro lugar e colocar as joias aqui dentro. Ah, fiquei muito satisfeita, gente. Todos os valores estão aqui no box de informações, beleza? Bom, pessoal, eu vou mostrar agora um recebidos pra vocês, que é lá da loja que encheu meu coração de alegria. Eu vou fazer assim, gente. Mostra uma comprinha, mostra um recebido. Olha o que eles mandaram pra mim, gente. Olha esse porta-pães. Você pode colocar bolo. Às vezes você pode colocar um bolo inteiro aqui dentro, gente. Olha só, que cobre direitinho. Ele é assim, né? A gente consegue levantar. Olha que trabalho de cestaria lindo. Tem até um pezinho aqui embaixo. Eu fiquei encantada. As meninas logo falaram, Bruna, é a sua cara. E eu realmente achei a minha cara. Olha só, ele fecha direitinho aqui no ladinho, nos cantinhos. E eu fiquei apaixonada, gente. Vocês já podem imaginar todas as mesas que eu vou montar agora com esse cesto. Muito, muito obrigada. Bom, gente. E aí os recebidos não dá pra colocar preço, né, gente? Mas eu deixo os arrobas dos Instagrams aqui pra vocês. Próxima comprinha que eu vou mostrar é lá da loja Feito à Mão Cerâmica. E eu fiquei apaixonada com a nova linha de cores e canecas que chegaram lá na loja. Olha essa xícara, gente. Ela é muito maravilhosa. E ela é super grande. Se eu não me engano, 350 ml. Olha como ela é linda, gente. Isso daqui pra tomar cerveja, porque é um canecão, deixa a bebida super gelada. E se for uma bebida quente, também mantém aquecida. E olha como é lindo esse esmalte Tiffany com essas pintinhas. Eu achei muito lindo. E aí, pessoal, eu comprei duas. Porque eu gosto de fazer esses joguinhos. Essas peças que custam um pouco mais caras, eu gosto sempre de ter pares. Que eu uso pra mim e meu marido, né? Momentos especiais e até mesmo no nosso dia a dia. Então eu comprei duas. Vocês podem ver que tem algumas diferenças. Porque realmente é tudo feito à mão, gente. E aí eu também comprei dois pires. Olha que lindeza, gente. Ele também é pintadinho assim, ó. E aí eu comprei dois. E comprei dois pratinhos de sobremesa. Mas ainda não tinha chegado com as pintinhas. E como a pessoa aqui é muito ansiosa, trouxe logo esse aqui que é liso. Olha que lindo. Então, gente, eu tô deixando aqui na descrição pra vocês todos os valores dessas peças. Vou deixar o nome e o valor na frente. O arroba do feito à mão aqui também. Se você não sabe, eu cuido do Instagram do feito à mão cerâmicas. Então, por lá, você também pode ver algumas postagens minhas. E eu amei de paixão. Gente, eu também comprei dois mexedores. Mas como eu já tava usando eles no meu dia a dia, depois eu tento mostrar pra vocês. Mas são mexedores assim, uns palitinhos de cerâmica esmaltados nessa cor. A próxima comprinha, gente, é lá da loja Casa e Cozinha. E eu fiquei apaixonada. Pra falar a verdade, eu queria um que é desse tamanho, gente. Que é lindo de viver. Mas o marido aqui da pessoa é cruzerense doente. E não ia ficar feliz se eu colocasse um galo bem grande aqui na nossa casa. Gente, era um galo de resina maravilhoso, todo colorido. Mas eu conheço o marido que eu tenho, né, gente. E eu não vou implicar com ele, sendo que é uma coisa que eu sei que incomoda. Então, eu comprei um galo pequenininho. Eu acho que esse daqui ele não vai se importar. Pra falar a verdade, ele ainda não viu. Mas quando eu falei pra ele que eu queria um galo bem grande, perguntei se ele se importaria, ele logo não gostou da ideia. E aí eu comprei esse pequenininho aqui, ó. Ele tem escrito bem-vindo. Eu vou deixar ele lá na minha cozinha, que tem tudo a ver, né. Já que a gente tá falando em cozinha, o que que tem hoje, 7 horas da noite. Se você tá vendo esse vídeo dia 2 de novembro, entra aqui no canal 7 horas da noite pra conferir o tour da minha cozinha. O galo ainda não vai tá lá, pessoal. Porque eu tô gravando esse vídeo justamente hoje, dia 2 de novembro. Mas a cozinha ficou linda e eu quero muito dividir com vocês uma super novidade. Então, saindo aqui do canal, não se esquece, 7 horas da noite, volta pra cá. Gente, então eu comprei esse galinho. Esse aqui eu me lembro o preço, porque eu acabei de tirar. R$ 24,90. E ele tem um tamanho até bom, olha só. Vai enfeitar ali a minha cozinha. Eu espero que não amole o meu marido. Se vocês não sabem, gente, aqui em Minas tem o galo e tem a raposa. Tem o atlético e o cruzeiro. Meu marido é muito cruzeirense. Eu também sou cruzeirense, mas esse tipo de coisa não me incomoda, não me afeta. Vamos deixar meu galinho lindo aqui de lado. Bom, pessoal, próxima comprinha, loja GAM. Aquela loja de importados aqui em cima da minha casa, pertinho, gente. Morar perto dessa loja é uma tentação. Eu vou lá uma vez no mês só pra ver as novidades. Não dá pra ficar indo toda semana. E aí, pessoal, eu encontrei essas velas aqui, ó, de LED. Mas que ela tem até... Deixa eu tentar mostrar aqui, tipo, blogueirinha, né, gente? Colocando a mão aqui, ó. Ela tem essa falsa parafina, né, que escorre. E aqui o pavio dela, ó, ele balança. Então, a hora que a gente liga, dá uma impressão de que tem uma chama. Olha só. Ai, gente, a árvore aqui na frente tá cheia de pássaros. E olha só, gente, que coisa mais linda. E aí eu comprei essa grande e a pequenininha, mas tô afim de voltar lá e buscar mais uma de cada, tá, gente? Porque é muito bacana. E eu uso velas o ano inteiro, tanto as de LED quanto as naturais. E eu acho muito bacana. Olha que tamanho legal pra fazer aí uma decoração no Natal. Não se esquece, gente. Os valores estão aqui no box de informações. Próxima comprinha, gente, foi lá da loja Inovar. Que é uma loja antiga aqui na minha cidade. Já comprei várias coisinhas lá. E dessa vez eu fui lá duas vezes nesse mês de outubro. E eu comprei pela primeira vez essa cabeça de Buda, que é um cachepô. E eu acho que eu vou colocar aqui dentro um vazinho com plantinhas artificiais mesmo, já permanentes. Porque eu não quero ter que ficar regando aqui dentro. Ou talvez eu encomende pra uma moça aqui perto da minha casa uma vela permanente, né? E coloque aqui. Acho que vai ficar bem bonito. E aí a primeira vez eu trouxe essa daqui. E da segunda vez eu trouxe a menorzinha. E também não são muito pequenas não, tá, gente? Porque eu não quero mais decorações muito miúdas. Eu já tô partindo pra coisas maiores. E olha só que lindeza que elas são. Fiquei apaixonada. São muito a minha cara. Bom, gente. Eu acho que agora eu vou mostrar as últimas comprinhas. E o último recebido, que é assim, muito especial. A última comprinha também é lá da loja Feito à Mão Cerâmica. Deixa eu pegar aqui com cuidado. Gente, eu comprei o risotinho. Lá na loja de cerâmica a gente tem o prato de risoto. Tô deixando a foto dele aqui pra você ver. É um prato bem grande. E agora a Rebeca e o Francisco lançaram o risotinho. Olha isso, gente. Olha que coisa mais fofa. Serviu uma sobremesa aqui. Olha que coisa mais linda. E ele não é tão pequeno não, tá, gente? Olha só. É um palmo, apesar de que você só serve aqui dentro. Então é uma sobremesa, um finger foods. E aí, pessoal, eu como sou diferente, eu acho que eu sou bem diferente, eu não quis todos iguais. Então eu comprei um em cada esmalte que tem na loja. E olha como eles combinam. Esse aqui é o Tiffany. Esse aqui é o azul flutuante. Olha como é lindo. Tem outros dois que eu vou mostrar aqui pra vocês. E caso a Rebeca faça outros esmaltes, eu também vou querer pra fazer um joguinho talvez de 6, de 10. Esse daqui é o azul jeans. Olha que lindo. É bem um jeans, né, gente? E ele tem aqui, todos tem o fundinho nessa cor natural da cerâmica. E esse daqui é um esmalte que não vai fazer mais na loja, que é o mesmo esmalte do Buda que eu ganhei. Eu acho que eu ainda... Eu mostrei ele já pra vocês, gente? Eu acho que não, né? Eu ganhei esse Buda da Rebeca. É um recebido desse mês. Já já eu mostro ele melhor pra vocês. Esse daqui é o risotinho azul bique. Olha como ele é lindo, gente. Fiquei apaixonada por todos. E a composição de todos juntos ficou lindo. Eu fiz uma sobremesa de abacaxi. Inclusive, tem o vídeo aqui no canal dessa sobremesa. E eu me apaixonei. Ah, eu vou mostrar aqui pra vocês a última comprinha. E essa comprinha é compra barra presente. Porque eu dividi o valor. Meu amor dividiu esse valor comigo. Porque ele sabia que eu já queria essas telas há muito tempo. Vocês estão vendo uma delas, né? Aqui no nosso cenário. Que é essa tela aqui. Ela é pintada. E olha que maravilha. Ai, meu amor. Muito, muito obrigada. Ele viu, gente. Como eu fiquei feliz com as telas. Essa tela aqui é lá da loja Casa. Ela tem 40 por 50. Ela é enorme, gente. Nem dá pra eu mostrar direito pra vocês. Mas ela é muito grande. Com certeza vocês vão vê-la na decoração. E são três, pessoal. Essa daqui com essa folha. Agora eu vou pegar as outras duas que estão aqui pra mostrar pra vocês. Essa daqui. Gente, é muito grande. Essa daqui. Olha que coisa mais linda, gente. Eu fiquei apaixonada. E é verde. Quando eu vi ela, gente. Eu logo pensei assim. Vou falar pro meu marido que ele vai gostar da ideia. São quadros que a gente já tinha um lugar pra colocar. E aí ele gostou da ideia. Eu consegui uma super promoção na loja. Nossa, vocês não imaginam, gente. Cada tela dessa custou R$ 39,90. R$ 39,90. Foi um super desconto que eu consegui lá. Olha essa aqui, gente. Só tem um pouquinho da tonalidade mais clara do que a primeira que eu mostrei pra vocês. Mas é o mesmo desenho. Então eu vou colocar essa aqui que é diferente no meio. Vai ficar lindo de viver, gente. Olha que amor de tela. Mas minha cara é impossível. A bateria do meu celular acabou e eu reuni aqui as últimas comprinhas pra mostrar pra vocês. E tem um super recebido aqui no meio, gente. Olha o que a Márcia Medeia mandou pra mim. Ela mandou quatro capinhas de suplá nessa estampa que eu fiquei apaixonada. Márcia, você não imagina como você alegrou o meu coração. Olha isso, gente. As bases eu comprei da Márcia já há algum tempo. E agora eu só vou comprando as capinhas. Mas olha esse presente, gente. Ela me mandou quatro capinhas com essa estampa que é super a minha cara. Outro recebido, gente, que eu mostrei mais ou menos aí no vídeo pra vocês. Foi esse Buda lindo de cerâmica. Olha que carinha mais serena que ele tem. E foi a Rebeca da loja Feito à Mão Cerâmica que me deu esse Buda. Ela disse que eu gosto dos Budas e realmente eu gosto. Fala muito sobre os meus preceitos. E aí ela me deu, fiquei encantada, fiquei realmente emocionada. E ele já vai pra minha decoração. Lá da Márcia Medeia, gente, que foi quem me mandou essa roupa de mesa aqui. Inclusive vou deixar o arroba dela aqui abaixo. Algumas pessoas pediram no último vídeo de comprinhas. Tem playlist aqui abaixo, gente, de comprinhas. Vocês podem conferir tudo que eu adquiri nesses últimos tempos. Eu comprei, gente, esse jogo americano dupla face. Que tem aí o lado azul e rosa, vejam só. E eu fiquei apaixonada pela estampa. Olha só que flores lindas. E eu também comprei, gente, quatro capinhas dessa aqui de limão siciliano. Inclusive vou encomendar mais duas. Porque por mais que a minha mesa seja apenas pra quatro lugares, Eu uso de outras formas essas capinhas de lugar americano. Vejam só. E aí, pessoal, logo depois que eu adquiri essa capinha, Eu adquiri os porta guardanapos da Márcia. É muito perfeito. É tudo muito bem acabado. A pessoa aqui é chata, viu, gente? Gosto das coisas nos mínimos detalhes. E aí eu adquiri essas últimas peças. Ainda da loja Feito à Mão Cerâmica, Eu adquiri os porta guardanapos com os dizeres. Olha que coisa mais linda pra você usar na mesa de final de ano. Escolhi um de cada. Gratidão, alegria, sucesso, coragem, fé e harmonia. E você pode sim personalizar. Você pode pedir pra fazer com o nome dos seus familiares. Fica lindo. Com outros dizeres que você queira. Tá muito bacana essa coleção de porta guardanapos lá da loja. E tem também um outro modelo, que não é com essa plaquinha aqui. É uma nuvenzinha. Também é lindo. E lá eu também adquiri, gente, essas plaquinhas aqui, ó. Pra colocar meus presentes. Eu vou amarrar aqui essa plaquinha em cada presente que eu quero dar. E eu também encontrei na lojinha de R$13,00 esses coelhos, gente. Ai, eu fiquei emocionada a hora que eu encontrei, sabe por quê? Na Páscoa do ano passado, desse ano também, gente. Eu procurei coelhos pra todo lado. E esse ano, como foi muito restrito, né? As lojas. Não teve decoração de Páscoa aqui na minha cidade. Quando eu encontrei esse coelhinho, eu me apaixonei por ele. Me arrependi de não ter trazido três. Porque ficaria tipo eu, meu marido e o André. Mas eu consegui comprar dois e fiquei apaixonada. Não vejo a hora da Páscoa chegar. Gente, vai começar uma super série de Natal por aqui, hein? Não se esqueça. E não se esquece de passar no canal hoje às sete da noite. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas comprinhas, dos meus recebidos. Gratidão a todas as pessoas que lembraram de mim nesse mês. Porém, não se esquece. Hoje, sete horas, corre aqui pro canal porque tem uma super novidade. Um super beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.